Olá, sou Sebastião Carlos, bibliotecário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-graduando em Gestão Estratégica de Pessoas. Atualmente, atuo enquanto pesquisador da Secretaria de Estado da Administração, em convênio com a FAPERN. Minha pesquisa visa criar uma gestão documental em meu setor de votação, o gabinete da SEAD. O objetivo desta pesquisa é refletir sobre a criação de diretrizes e preservação e gestão do seu aceito informacional. Além disso, estabelecer princípios gerais e normas para a guarda de todo o seu conteúdo informacional. Nesse tempo enquanto pesquisador, foi tido um entendimento sobre os principais e mais recorrentes documentos que passam diariamente em meu setor. Após isso, foi iniciada a catalogação de diversos documentos, dos quais se pode citar os mandatos oficiais dos anos anteriores até o presente momento, ofícios administrativos e processos físicos que passam diariamente no setor. Aqui, é importante ressaltar que todo o processo de catalogação e classificação dos documentos administrativos arquivados foram realizados de acordo com o Código de Classificação e Documentos de Arquivo para Administração Pública. Atividades extras prestes a apetecida pelo Conselho Nacional de Arquivo. Até o presente momento, esse projeto tem permitido gerar um serviço de referência, o qual tem transformado as ações dos servidores através de disponibilização documental imediata sobre assuntos de suma importância, além disso, permitir a guarda de documentos de forma otimizada para possíveis necessidades.